Olha, eu como mulher me sinto muito segura em trazer o meu carro aqui pra Vargas Serviços. A começar pelo atendimento que é sensacional, simpatia, educação, uma recepção bonita, bem limpa, né? E a oficina então, mas parece um hospital. E na verdade é um hospital, um lugar muito limpo, com muito critério pra cuidar bem do seu carro. É aquela velha história, é um carro bem cuidado, vale muito mais, na verdade, Alexandre. É claro. Olha, o capricho aqui diz tudo, tá? Eles colocam capinha pra que o seu carro fique totalmente isolado de qualquer serviço. Serviço de primeira, garantimos o serviço, a mão de obra, as peças e estamos com uma oferta especial hoje, Cláudia. Legal, qual é a oferta? Kit diz que parcelha pra Gol, mil, sessenta e cinco reais. Kit diz que parcelha pra Corsa Wind, sessenta e nove reais. Mons e Cadete, setenta e nove reais. Uno Palio, oitenta e nove reais. Então ele tem kits aqui a partir de sessenta e cinco reais, montado com garantia, mão de obra, Vargas Serviços. Garantimos o menor preço. E é muito importante. Eles garantem o menor preço, inclusive se você estiver em dúvida, roda. Agora depois vem aqui, bate um papo, porque eles realmente querem fazer o serviço no seu carro. Garantia por escrito, além de tudo. Legal. E o seguinte, a hora que você traz seu carro aqui, gente, você não consegue levar em outro lugar. É um atendimento de primeiro mundo, a oficina é muito bem equipada, os profissionais são altamente qualificados, tá? Inclusive, se você quiser conhecer Vargas Serviços, venha. Durante essa semana eles vão fazer uma... um check-up, né? Diagnóstico de noventa itens gratuito. Pra saber a loja mais perto, trinta endereços. Zero, oitocentos, cento e doze, cento e treze. Zero, oitocentos, cento e doze, cento e treze. Olha, você que está preocupado com freio, suspensão, direção e troca de óleo do seu carro, que é uma indicação de ponta, eu particularmente indico Vargas Serviços. Pode confiar. Vem cá.